Olha aí, só existem duas opções. Bolsonaro, honestidade, progresso, riqueza, liberdade. Deus, pátria e família. Comunismo, roubo, atraso, fome e escravidão. A escolha é sua. Seus filhos se lembrarão dela. Quero parabenizar ao movimento Liberta Piauí, a direita feminina e ao Avança Piauí por essa brilhante ideia de mostrar com clareza as opções que nós temos para o nosso povo, para a nossa gente, que ama a família, que tem Deus no coração. É isso aí. Um abraço a todos e vamos em frente. Nossa luta é contra o comunismo e nós vamos vencer essa luta. Obrigado. 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 Obrigado.